Bom galera, voltando aqui... Fomos salvos aí pelo Arthur E a Meli Vamos ver o Lucas de novo? Eu espero assim Eu gosto do Lucas, ele é bom Save a sua breath Hugo Estamos na carreira certa Vamos continuar indo Nós ainda não estamos seguros Bom, deu um pouco de trabalho ali Se você tem um pouco mais de experiência Dá pra... Eliminar todos os guardas, né? Bom, vamos seguir com ela Ela sabe o que está fazendo Nesse momento a gente só precisa de alguém que ajude É... complicado E o que com seu irmão? Ele estará bem? Ele realmente salvou nossas vidas Foi incrível Ei... Don't get all lovey-dovey He'll break your poor little heart Ehm... I... No! Ei! I'm in! Yeah... We're going to use it to cross What? Is he always... Like that? He hasn't seen much of the world This isn't the best moment to start The first one to the middle of the road Hey, slow down It's closed I'll do it It's open It's open Oh! A big wheel It's for crushing the wheat Yeah E a garota tem experiência com roubo, né? The current's too strong How are we going to get a cross? We are stopping it And how are we going to to stop it Vai lá e fecha o outro para a gente O que é? Não dá para ir? Ah, eu vou falar sério, não é mesmo? Come aqui O que é que você faz? Ok, vamos tentar a lock e a brake, ao mesmo tempo Melis, can you look up to me? Oh, right O que está funcionando? All we have to do now is cross over Oh, dá para o Hugo segurar, será? É fácil para você Hugo É moleque, é isso aí Não cai na água não Não, por isso, peraí Vamos fechar aqui, menino Stop I can help you from the other side, Amicia But the wheel has to be stable for me to get across No, stop Sim, Amicia, me diga a cross e eu te dar uma mão do outro lado Eu vou deixar você fazer, Hugo Ok E aí você vai, veja, simples É isso aí Se a Inquisição faça assim, isso vai segurar eles por um tempo Mas e o nosso outro amigo, ficou para trás aí, sem nenhuma, sem nenhuma despedida? Não entendi não Aí galera, temos melhorias, equipamento, bolsa e cordas Vamos melhorar isso aqui, ó Nada mal, nada mal Será que dá para fazer mais melhoria? Ó Aí, cabe mais coisas agora Legal galera, vamos seguir a estrada aqui Nós vamos... 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 Você está tentando impressa me, ou o que? Não Vamos... 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 É bonito aqui, e é E olhando aqui, e olhando aqui E olhando aqui É isso aqui, é isso onde Lucas é? Eu espero, mas Eu acho que essa casa vai parecer muito assim Por isso? Isso era uma cidade Mas foi reduzida em um dia Mas foi reduzida em uma noite Uma noite, anos atrás Alguns dizem que há uma cursa em torno desses lugares Nícia? Ela está brincando de rato No meio do caminho Claro que eu sou Desde quando eu digo nada também, hein? Espera aí filha, você está com muita pressa aí Eu estou explorando a área aqui Não tem nada? Ah, tem Dá um time aí que eu preciso de itens Dá um time aí que eu preciso de itens Não dá para entrar aí 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 Por que eles saíram? Oh... Você sabe o que é? Hortorn, eu acho Hortorn, eu acho Ninguém gosta disso por causa das hortas Mas é bom para o coração Bem, você não é uma fonte de conhecimento? Mamã me ensinou Você pode ensinar comigo, então? E você vai me ensinar como usar essa coisa? É um negócio Legal Ele é carinhoso, né? É um garoto carinhoso Mas ainda não sei não Ele é meio suspeito, hein, cara Sabe aqueles... Aqueles filmes que você protege o inimigo o tempo todo? Eu tenho meio que essa desconfiança Bom, eu vou olhar essas ruínas tudo Deixa eu ver Aqui, aqui dá para ir? Não Tá Então, vamos seguir a garota Ah, mas o Mozi não... Não se preocupe, se ele está bem, tem hora que ele dá isso aí, hein? Não se preocupe, se está em seu sangue. O que é você? Eu estou bem. O Lucas está tentando desligar os efeitos. Isso também é por isso que vamos para o chateau. É o Lucas. O Lucas ficou para trás. Não se preocupe. Nós estamos todos preocupados do que está em nossa cabeça. Aqui estamos. Você será capaz de desligar. À última. Ajuda-me a levantar isso. Eu estou vindo. Hugo, você pode desligar, por favor? Ah, eles têm esconderijo. Ah, é isso sua casa? É um esconderijo, cara. É meanto para esconderijo, não para banquets com lords e senhores. Não se preocupe. É meu irmão. É o meu irmão. É o que é isso. É o que é isso? Como você viveu assim? Como ruffiões e pegueiros, você quer dizer? A família tradição. O pai era um pedaço de rússia. Tried a beata-nos uma vez também, então nós nos escondávamos. Mas você... você é quase royalty. Royalty? Ah, o senhor... O que é isso? Eu estou calçando. Não se preocupe? Olha nós. Nós perdemos tudo. O que você quer dizer? Quem vai pagar nós, então? O que você está falando? Você é amigo Lucas. Ele disse que você é rico. Ah, eu... Olhe isso, ok? Pegue a matrícula de arroz e quando ele finalmente chegar aqui, nós vamos ter uma discussão adequada. O cara seguiu eles, hein? Então, você viu algo? Não, nada lá. Ei, homens! Eu preciso de ajuda. Por que isso vai? Fornei. Sim. Mas onde? Só me confine. E o seu irmão? Ele deveria ter sido aqui agora. Desculpe. Não entregaram o mesmo ainda. Os caras acharam o esconderijo Essa gruta aqui deve ter rato não? Eu acerto ele se você quiser Ah, ele tem capacete, deixa eu ver O que é isso? Agora você pode criar devorantes Segure RB para abrir o menu Sim, devorantes O que isso faz? Força a remover o elmo Vamos criar um devorantes Vai tomar um devorantes na cabeça E agora vai tomar uma pedrada Pronto Legal, legal, legal Agora eu só queria ver se tinha item aqui, não tem nada Bom galera, é isso aí Tá evoluindo aí a garota Ainda acho que uma espada e um escuder É melhor pra gente, mas tudo bem Tem os velhos ratos Desistindo da gente É, ninguém vai dar uma vez Eu sei, eu sei Mas tem um velho Eu sei o que o que é Ei? Olha agora É um cavalo Mas o velho Eu sei Você vai lá Mas o velho Páro acho que eu vou ter que chamar aquele cara para cá para dar um jeito nele e depois eu pego o amigo dele lá que está de costa não sei se ele não é que não tem uma devorantes aqui mas não precisa não está sem oi agora que a gente vai pegar aquele ali que eu vou tentar fazer vamos no veneno né nem uma boa mas tranquilo pegou matou e aí o o o o o o o comparado a outros games de o 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 quase foi visto hein o 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 deixa comigo ai cada um cada um com a sua habilidade o 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 assim queimamos os ratos vamos gastei então meu item ali à toa né o 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